Música Mais uma noite se aproxima, e é sempre motivo de preocupação, principalmente para os herbívoros. Esse grupo de parasaurolófos busca abrigo numa cratera que possui as encostas íntimas. Eles procuram esse local de difícil acesso para passar a noite, e torcer para que passem desapercebidos pelos inúmeros olhos que brilharão caçando na escuridão. E a escuridão chega depressa. Música Logo não resta mais nenhuma luz no céu. Apenas as estrelas e a luz do luar. A família de parasaurolófos se reúne para dormir. Eles ficam bem próximos uns dos outros para se proteger em caso de ataque. Além deles poderem se defender usando seus corpos pesados para golpear. Juntos assim, eles tem mais facilidade de detectar a aproximação de um predador. Música Eles estão agora cercados pela escuridão e a floresta. E em meio a essas árvores, muitos dinossauros estão em plena atividade, acordando para uma noite de caçada e violência. Um Uta Raptor observa tudo de cima de uma pedra. Enquanto um Ceratossauro está caçando, iniciando a sua noite. Em plena atividade. Bem perto dali um Dilophossauro canta. Todos eles estão super acordados e ativos. Aguardando uma noite de caçadas. O Ceratossauro está com fome. E ele pode atacar o Dilophossauro. Já o Uta Raptor está seguro. Ele é o único que consegue subir no topo daquela rocha. Seguindo o barulho que o Dilophossauro emite, o Ceratossauro tenta caçá-lo. Mas o Dilophossauro está ativo e esperto. E se afasta toda vez que o Ceratossauro se aproxima. Outros carnívoros bem pequenos estão caçando. É o caso dos pequenos Velociraptors. O Uta Raptor provavelmente está de estômago cheio. Fazendo a digestão em cima da rocha. Apenas acompanhando os acontecimentos. O Dilophossauro e o Ceratossauro continuam brincando de gato errado. O Dilophossauro emite o som e o Ceratossauro tenta seguir. Os Velociraptors estão abatendo pequenos herbívoros. Como Orodromeus e Picitacossauro. E também estão se alimentando. Mais uma vez o Ceratossauro chega atrasado. O Dilophossauro já se afastou. E está ali algumas dezenas de metros à frente. O Uta Raptor assiste tudo de cima esperando alguma oportunidade. Talvez um ataque ao Dilophossauro ou roubar a carcaça de alguém. Os dois dinossauros seguem girando. O Dilophossauro faz barulho. O Ceratossauro se aproxima. O Dilophossauro se afasta. Mas a fome está apertando para todo mundo. E logo algo terá de mudar. O Dilophossauro se aproxima. O Dilophossauro aparece. Ele ainda não é adulto. Mas já possui um belo tamanho. E ele começa a ir atrás do Dilophossauro ouvindo seu barulho. Assim como o Ceratossauro. Mas eles não estão se enxergando. O Ceratossauro não enxerga o Alossauro e nem vice-versa. Mas quando eles chegam perto o suficiente. Eles se encontram. E o Ceratossauro parte para cima. Perseguindo o Alossauro. É uma comida muito mais saborosa e com muito mais carne do que o Dilophossauro. Mas também é um adversário mais forte. E que sabe revidar. Ceratossauro e Alossauro são inimigos. Inimigos eternos. Eles disputam na hierarquia da cadeia alimentar desde o período Jurássico. Ou seja, há milhões de anos eles competem, concorrem e se enfrentam. Sempre que possível um mata o outro. Eliminando assim a concorrência. Alossauros costumam ser mais fortes. Mas também conta a experiência e a idade. E aqui vemos um Alossauro mais jovem. O Alossauro levou uma mordida e se refugia dentro da floresta. O Ceratossauro resolve caçar o Dilophossauro. E se descuida. O Alossauro aproveita e ataca. Os dois animais se mordem. Se enfrentam. Ambos estão feridos e sangrando. Mas o Alossauro leva uma melhor e morde mais. No meio da confusão, um outro Ceratossauro chega. E mais um Alossauro se junta. O barulho da luta está atraindo mais indivíduos. Caçadores famintos que estão rondando por aí. Esperando uma oportunidade como essa. De saciar a sua fome. E a sua vontade de matar. Mais uma vez o combate se reinicia. Um dos Ceratossauros está muito ferido. Mas o outro consegue afugentar os Alossauro. A tensão está no ar. O sangue está derramado no gramado. E centenas de pegadas se espalham. Vestígios de luta. Uma cena que estamos acostumados a assistir aqui. Tendo apenas como testemunha as estrelas. A batalha dá uma pausa. Todos estão feridos e sangrando. E eles precisam de um momento de descanso. O Uta Raptor se afastou. Já não está mais em cima de sua pedra. E os Ceratossauros deitam lado a lado. Buscando proteção um do outro. O dilofossauro é oportunista. E vendo que os animais estão feridos. Ele quer morder. E acelerar uma morte. Ele se posiciona. Espera o momento certo. E ataca. Aplicando uma mordida em um dos Ceratossauros. E piorando os seus ferimentos. A mordida do dilofossauro não é forte. Mas quando o animal já está ferido. Pode fazer a diferença. Os Alossauros já estão melhor. E mais ativos. O dilofossauro aparece lá atrás novamente. Planejando mais um ataque. E os Alossauros estão ali na frente. Vindo na direção. Os Ceratossauros estão numa situação desagradável. Inimigos Jurássicos. O Alossauro parte para cima. Aproveitando os animais ainda atordoados. Quando fazem contato visual. O Alossauro desiste. E começa a estudar o ataque. Os dois Ceratossauros se levantam. Agora é olho no olho. E uma guerra de nervos. Um terceiro Alossauro se junta. Atraído pelo som e o cheiro de sangue. Os Ceratossauros agora estão em desvantagem. E um dos Alossauros está inteiro. E parte para cima. Desencadeando uma briga generalizada. Um dos Ceratossauros se posiciona bem. E segue mordendo um dos Alossauros. As duas espécies se reagrupam. E se afastam. Mas um dos Alossauros enxerga uma oportunidade. E mata o Ceratossauro que estava mais ferido. O Ceratossauro sobrevivente se afasta um pouco. Ele está ferido e precisa descansar. Mas os Alossauros não querem que ele fique perto da carcaça. E o expulse. Ele foge para dentro da floresta para se deitar. Os dois Alossauros que ficaram menos feridos. se aproximam para comer a carne do Ceratossauro mesmo. Mas um dos Alossauros ficou bem ferido. E também está descansando em meio às árvores. Esse é o Alossauro que ficou bastante ferido. Está tentando se recuperar. Se sentindo um pouco melhor ele levanta. Mas percebe que é melhor deitar um pouco mais. O Oportunista de Lofossauro continua rondando a cena. Tentando encontrar uma oportunidade para si. Tirar proveito. Da situação. O Ceratossauro que restou. Também está ferido e não pode se afastar muito. Permanece deitado se recuperando. A escuridão é total. Mas os carnívoros conseguem enxergar bem. sobre a luz do luar. A maioria dos carnívoros enxerga bem de noite. E não costumam parar para dormir. O Dilofossauro se aproveita. E morde o Ceratossauro. Piorando o seu ferimento. E deixando a situação ainda mais grave. Os animais não estão se enxergando. Apenas se escutando. A tensão está no ar totalmente. Os dois alossauros que ficaram pouco feridos. Estão se alimentando do Ceratossauro morro. E o terceiro alossauro se recupera e chega para o banquete. E eles rapidamente dão conta de toda a carcaça. Acabando com ela. E esse terceiro alossauro não conseguiu comer quase nada. Ele ainda está com fome. E sabe que tem um Ceratossauro ferido ali na frente. E então eles começam a avançar. Procurando pelo seu eterno inimigo. O Ceratossauro. O Ceratossauro se afasta. E os três alossauros o seguem. E partem para o combate. Logo eles começam a se agredir. E o Ceratossauro consegue abater um alossauro. E em seguida mais um. Fazendo com que o último fuja. Dessa vez o Ceratossauro levou a melhor. Conseguiu duas carcaças e eliminou dois rivais. Mas agora ele ficou bem ferido. E precisa deitar urgentemente. O outro alossauro ameaça. E o tempo começa a fechar. Logo choverá. Alossauros podem fazer canibalismo. Eles não se importam com de quem é a carne. Carne é carne. E eles comem de qualquer jeito. Então o alossauro que sobreviveu começa a comer os amigos mortos. Os companheiros. E o Ceratossauro precisa deitar e se recuperar. E perde a carcaça. Mas ganhou a batalha. O alossauro agora tem mais comida do que ele consegue dar com. Mas carcaças são valorizadas. Normalmente o proprietário da carcaça não se afasta dela. Deixando para comer mais tarde. Começa amanhecer. E uma noite bem sangrenta chega ao fim. O dilofossauro oportunista continua na área. Tentando aproveitar uma oportunidade de matar e se alimentar. E os pequenos herbívoros estão espalhados por aí. Mas oferecem muito pouca carne. E são ignorados pelos dinossauros de maior por. O gramado está com sangue por todo lado. Os dinossauros correram por toda essa área sangrando. Trocando mordidas e se agredindo. Mas isso ainda não acabou. E o dilofossauro tenta se aproveitar da situação. Mas dessa vez o alossauro se vira e morde o dilofossauro. E o persegue. E ele mata o dilofossauro. Acabando com o oportunista. Mais um corpo no chão. Ele deixa a carne dos colegas. e se junta agora a sua própria carcaça. Uma que ele mesmo abateu. O ceratossauro ficou à beira da morte. Mas ele agora está se recuperando. E vai sobreviver. Teve uma noite muito dura. Esteve em minoria. Foi atacado por alossauros e dilofossauro. Perdeu o parceiro. Mas no fim acabou virando o jogo. E ele agora tem duas carcaças de alossauro esperando por ele. Ou melhor. Por ela. Pois esse ceratossauro aqui é uma fêmea. O Uta Raptor da noite anterior reaparece. Cautelosamente ele se aproxima. Tentando. Averiguar o que aconteceu. E muita coisa aconteceu. É mais fácil e garantido abater um velocirrado. Pouca carne, mas garantida. Quando se sente melhor o ceratossauro se levanta. E vai buscar o seu prêmio. A carcaça dos dois alossauros que ele matou. Ele teve uma noite dura. Mas foi recompensado por sua coragem e habilidade na hora de lutar. Ele eliminou dois inimigos rivais na cadeia alimentar. Inimigos que sua espécie enfrenta há milhões de anos. Um confronto clássico. Um confronto clássico. Que aconteceu no passado. Acontece no presente. E vai continuar acontecendo no futuro. Aisiãn a uma vez. Nós somos caras E vai conseguir combinar uma나나. Legenda Adriana Zanotto